Bom, eu sou Carlos Alberto Quimai e fui desafiado pelo Yannick Yoshizawa para ajudar na pesquisa do ELA. Eu e meus assistentes aqui, depois eu pego eles de pau, eles vão me dar um banho de água, um gelo. Gelo, bastante gelo, daqui a água e eu desafio. Desafio mais três cavaleiros. Fernando Fininho Meligeni, Bruno Cetón e... Eu acho que esses dois tá bom, estão desafiados, vamos lá. Pega aí, pode pegar. Por aqui por trás, vem por trás. Por trás. Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Olha ela, pesquisa, vamos lá, todo mundo.